Olá, pessoal! Eu sou Edson Albuquerque, sou ator cajazeirense. Estou passando aqui para fazer um convite para vocês. Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, vai acontecer o 5º Cine Açude Grande, aqui na cidade de Cajazeiras. Além de exibições de filmes gratuitos em praça pública, vai acontecer oficinas de cinema, debates e atrações culturais todas as noites de evento. Lembrando que os filmes são para toda a família, então traz a criançada que também tem mostra especial para as crianças e para adolescentes. E aproveita esse evento que é maravilhoso, já é histórico aqui na cidade. Para saber mais informações, só entrar no nosso Instagram, que é arroba Cine Açude Grande, arroba Cine Açude Grande. Lá vai ter toda a programação completa com os horários e locais onde vai acontecer, tá bom? Então aguardo todos vocês. Não percam o 5º Cine Açude Grande. Beijo!